Estou recebendo dois grandes artistas, dois amigos nossos aqui do Jornal do Meio Dia, que eu recebo com muito prazer, Ricardo e Tiago. Tudo bem com você, gente? Muito boa tarde, André. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, mais uma vez aqui, né? É um lugar com energia tão bacana. Sempre somos muito bem recebidos por vocês. E hoje na nossa capital, Goiânia, né? Hoje tem show, né? Hoje tem show. Estava com saudade, Tiaguinho também. Showzinho na Santa Fé hoje. É engraçado que nós viemos no começo do ano, falamos do DVD, depois viemos pra falar... Nós fizemos a gravação do DVD. Isso, viemos pra falar de Trindade também, né? Sobre a Romare que nós fizemos. E depois disso virou uma loucura o Brasil inteiro, a gente rodando os quatro cantos do país. E agora chegou o final de ano, primeiro lugar pra gente fazer um show em Goiânia, Santa Ferral, onde tudo começou na nossa carreira, lá atrás, há 10 anos atrás, né? Então, hoje show na Santa Ferral. Lá, 10 anos atrás, vocês cantaram Sinal Disfarçado? Não. Não, Sinal Disfarçado. Não, a gente já cantava Boate Azul, Dama de Vermelho, né? Já lançou música pra galera tomar um à noite, né? Mas aí, Sinal Disfarçado vem em 2012. Com certeza a música mudou nossa vida. Lançamos em março, em abril já tava o Brasil inteiro cantando. E foi uma loucura. E tivemos... Vamos relembrar então, né? Vamos relembrar? Bora, bora, bora. Ah, essa foi o Brasil inteiro canta. É assim, ó. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Você te pega, você te mexe, você te pega. Você te pega, você te mexe, você te pega. Que legal. Gente, eu quero um trechinho da Romaria dos Milagres, o pessoal puder mostrar aqui, porque eu quero comentar essa música, essa gravação fantástica que vocês emprestaram a voz gentilmente. Vamos ouvir um trechinho? Bora. Agora vocês cantaram, fizeram parte desse projeto maravilhoso, porque você tem uma história com o Divino do Vão Eterno diferente, não tem? Ah, sem dúvida. É. Um milagre passou pela sua vida. Eu, com 18 anos de idade, eu sempre fui apaixonado por pescaria. Sempre fiz pescaria com os meus primos, minha família inteira, todo ano. E cheguei em uma pescaria no mês de julho, estava com alguns primos, alguns tios, e eu dei um mergulho, onde geralmente é muito fundo. Só que o Araguaia, todo ano, gente, ele muda muito. Os bancos de areia na cheia e quando abaixa. E nessa época estava muito raso. E eu bati a cabeça no fundo, imagina esse corpinho, desse tamanzinho, assim, dando a cabeça na areia. Pessa o pescoço sustentável. É. Fraturei duas vértebras da minha coluna, a C5 e a C6. Fui operado aqui em Goiânia, no Hospital São Bernardo, pelo Dr. Ruber Braga. E ao caminho da sala de cirurgia, eu fiz uma promessa com o Divino Pai Eterno, com Deus, para que Ele abençoasse a minha vida, de eu não perder meus movimentos, porque tinha um risco de 95% de eu perder meus movimentos, ficar tretaplégico. Pedir para Deus para que isso não acontecesse. E Ele lá do céu, com a sua grandiosidade, Ele olhou aqui, para mim, aqui na Terra, e falou, acho que não é a sua hora ainda. E eu fui abençoado. Aí eu tive que, sim, foi minha penitência, né? Minha promessa que eu fiz. Foi ir por cinco anos, a trindade, a pé. Quando eu saí da sala de cirurgia, que o Dr. Ruber pediu para que eu movimentasse minhas mãos e as minhas pernas, é uma cena que não sai da minha cabeça, algo muito emocionante. E sempre tive um sonho, né? De participar desse clipe, de gravar o clipe da Romaria. Quando eu recebi o convite, eu me emocionei muito. Falei para minha mãe, falei para todos os meus familiares, que esse foi um momento único, porque eu tenho gente da minha família, de Fazenda Nova, meu tio avô, saía junto com a minha avó, a minha mãe, de Fazenda Nova, perto de Jussara, de Carro de Boi, e vinha para a trindade. Então, quando eu cheguei na fazenda, se eu não me engano, do Sr. Vanderlei, né? Que eu vi as cangas, vi o Carro de Boi, foi um momento de muita emoção para mim. E eu acho que esse aí foi quando eu falei assim, Deus, eu acho que tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Divino e o Pai Eterno fez por mim, me deu o dom de cantar, de mostrar o que eu amo fazer. Eu pude, de uma certa forma, retribuir nesse clipe. Ficou lindo. Que para mim, vai ser gravado no meu coração, na minha memória, para o resto da vida. Que maravilha. Foi energia fantástica ver esse clipe. E o show e trindade também, na festa. Não, o show e trindade também foi fantástico. Acho que... Vocês cantaram Quem é Seu Favorito? Opa! Vamos lá, Priscila. A música que Zé Ricardo e Tiago, esse ano, fez nossa vida virar uma loucura novamente, graças a Deus. E vai ter hoje na Santa Ferral. Simbora para lá, hein, Jé? Vai ter sábio em Aragoiânia. Aragoiânia, todo mundo convidado. Tinha o primeiro em séries, rodou em Goiás agora. É assim, ó. Eu nem vou perguntar Com quem você quer ficar Porque se fosse ele Agora você tava lá Eu nem vou perguntar Quem é Seu Favorito Porque se fosse ele Você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar Com quem você quer ficar Porque se fosse ele Agora você tava lá Eu nem vou perguntar Quem é Seu Favorito Porque se fosse ele Você não tava aqui comigo Vocês fizeram uma outra versão agora. Qual o seu jornal favorito, não foi? É o Jornal do Meio Dia É, gente. Agora o show hoje à noite, então, todo mundo lá na Santa Fé Essa parte das 10 horas. É, na verdade, praticamente o primeiro show depois do nosso DVD que foi gravado em janeiro, que gravamos aqui em Goiânia, então, assim, Santa Fé é hoje Travado, explodida. Não, e tem gente que fala Ah, não deu tempo de elas cantarem mais Queria conversar mais Vamos fazer o seguinte Vocês estão confirmados pra nossa live hoje, não tá? Vamos. Às 5 da tarde, olha, então Como é que você vai fazer pra assistir? Você vai pegar o nosso Facebook TVSDGO Você vai pegar o Facebook do Dia Online Dia Online Você pode acessar também Tem o nosso canal no YouTube Jornal do Meio Dia Daí vai ser bem mais tempo Nós vamos poder conversar Conta a história Conta a história Ótimo Aliás, vocês não sabem Mas esse aqui é um grande pescador E não é mentira Não, não, não é mentira Não é mentira não, é verdade Sou apaixonado pela pesca esportiva Sou apaixonado pelo Rio Araguaia Frequento muito todas as regiões do Rio Araguaia Inclusive tem uma campanha muito bacana Que eu e o Thiago estão envolvendo Outros artistas do Meio Sertanejo Em prol do nosso Rio Araguaia Pra preservar o nosso... Tamo junto, hein? Tamo junto Tamo junto Vocês vêm aqui falar dela, então Fechado? Com certeza Do que for preciso, vocês podem contar Pronto Tamo junto Obrigado Obrigado Boa tarde, meninos Muito obrigada mais uma vez Obrigado, Jornal Eu, gente que agradece Então, gente, mais uma vez Hoje à noite A gente se encontra Pra um dos shows mais comentados do Brasil Desses dois gordinhos Comedor de franco Pequim do Goiás Santa Ferral Zé Ricardo Vocês estão fazendo propaganda Pro Dom Camargo? Eu conheci esse rapaz Você conhece ele? O rapaz, ele chegou aqui Ele me fechou dois bonés Não, e eu achei bonito Os bonés do menino é garboso, rapaz Já estamos lançando ele aqui Deixou mais e menos feio Essa simplicidade Vamos fazer o seguinte Agora, pra encerrar Porque nós temos que mandar a conta pra vocês Vamos encerrar cantando? Bora Vamos terminar isso aqui Simbora Assim, ó E nossa, eu acho ela top E nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Terminada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top E nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Ela é toda terminada, Tiaguinho Se eu pegar você e um vai me prometer Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer um ruim Não quero saber de um Chega de gracinha